Quer dizer, se me pagares, eu tento. E faço isso no normal. Mal! Isto é muito rápido! Até vou morrer, não quero saber. Aquele ulti foi a coisa mais linda que eu fiz na minha vida. Quintas Rage Live. Não, não, não vou dar... Tec, eu não dou rage. Estes movimentos são para eu descarregar a energia de outra maneira sem ser a mandar um murro na mesa. Porque senão eu lejo-me, porque esta mesa é muito... Olhem o quão perto eu estava! É quase inaudível este... Este aqui foi audível. Este aqui foi bem audível. Filha da ma... Mas também existem outros sitios onde vocês podem ver... Ver o que entras a aziar aqui no canal do Vorton Game Ring. Onde vocês têm os melhores conteúdos gaming aqui na plataforma em Portugal e no mundo. Já mereciam bónus agora, só por ter dito isto. Como adaptar o rage para coisas boas. Hoje é uma coisa, contando com a minha série que eu fiz no meu canal do Hard. Com a minha primeira gameplay. E agora com estas mortes... Quantas mortes é que eu tenho no total? Ha! 69. Nice! Vamos a uma sessão, pessoas. Vamos a uma sessão de quê? De... Ep... Não, escreve... Epic... Não funciona... Como devia! Com dois Vs! ... O que é que acontece? Basicamente... O Hyper Light Drifter começou com um catecino. Portanto... O limite do ultravoide... Ultra... 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 Ultra leiria... Aqui não vai nada. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Andar à procura do rabo dela! Desculpem! Hum... Ha ha! Eu tenho 20 anos e minha maturidade é de um puto de 12! Bora! Quem está lá? Aquilo é um gato! Tem um rabo ali! É um Furry! É um Furry! É um Furry! Fujam! 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 Chau Deus! Acabou o stream! Prontos, vambora! Correu bem? Segue-me! Lol... Não copiou! Mas eu sou duper! É... Esta coisa é vigorosa! O meu Will, 12 anos! Meu Deus! A saia vai ser vermelhinha! Não, tem que ser rosa então! Ah, queres rosa? Prontos, vamos para o Furrosa! Vambora! Prontos, está bonito! Rocklin! Sossego! Hum... Aí, estás todo... Oh, ganda matrafona! Por ti! Ah, guardar pan... Pois é! Mas... No primeiro ano já tens morancos? Espera aí! Sim! Naquela... No evento! Ah, pois é! Tens razão! Olha! Tão boa! Vou poupar! E eu... Não me lembro! Eu pensava que já era só no segundo ano! Isto é uma vergonha! Isto é uma vergonha! Isto é uma vergonha! O Quintas devia ser processado! Fogo! Não sabe! Não sabe! Coisas básicas do jogo! Ou seja, as últimas três Libertadores foram ganhas por treinadores portugueses! Opa! Eu dei uma coisa! Parabéns! Oh! É como disseram ao meme que é... Já... Deviam mudar o nome de Taça Libertadores para Taça Conquistadores! Isso é bom! Isso é bom! Isso é bom! De altura! O Elliot parece uma gaja! What the fuck! Então! Então! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Mano! Não gozes! Não gozes! Oh puto! Não gozes! Não gozes! Olha a gaja assim do quarto! Iiiiih! É! Não vai... Oh não! Isto não vai... Oh não! Já é perigoso! Exato! Olha! Quero o cão! Como é que tu vai se chamar o cão? Uh... Chorizo! Não, não! Chorizo é copyright! Não! Tem que ser um nome chinês! Jantar! Exato! Jantar é isso que eu ia dizer! Oh não! Oh não! Precisas de alguma coisa? Eu até dizia mas tu depois ia-me chamar a polícia e não me apetece! Eu sim vou sempre para a mina! Toda a gente se calou! Ah! Tens um maço! Ah! Posso dar bonk nas pessoas só! Yeah! Bonk! Bonk! Eu estava... Eu para olhar para o horário do jogo eu estava a olhar para o meu relógio real! Eu estou tudo barato! Eu faço qualquer coisa e não me apetece! Eu estou tudo barato! Eu estou tudo barato! Você estava todos barato! Teus barato! Obrigado.